A preparação dos cinco cemitérios públicos do Recife começou desde o início da semana. No dia de finados, são esperadas mais de 50 mil pessoas nos cinco cemitérios. Só em Santo Amaro, o maior deles, cerca de 30 mil. Tivemos dois dias aqui, equipes volantes, trabalhando no serviço de limpeza, com uma equipe de mais ou menos 16 pessoas cada dia. Também, além disso, tivemos uma equipe trabalhando aqui de paisagismo, fazendo as podas da árvore, e também a equipe de manutenção, de iluminação pública, também verificando as necessidades de manutenção na área. Este ano, além de uma equipe maior de funcionários voltados a orientar a localização dos túmulos, 25 túmulos de personalidades ganharam placas como esta, que contam um pouco da história de quem está sepultado. Nove deles, como o de Chico Sainz, por exemplo, ganharam ainda um QR Code, que dá ao visitante acesso a toda a história do ídolo. Tem personalidade da política, como tem da parte de cultura, arte, músicos, então, assim, é interessante as pessoas conhecerem a história deles, e é fácil acesso, basta ter no celular um aplicativo de QR Code, aproxima junto da placa e aí vem todo o histórico daquela personalidade. O dia de finados também é um dia em que os comerciantes esperam muitas visitas. Espero vender muita coroa, muita rosa e museu, né? Deu um movimento muito bom para a gente acabar tudo. Acompanhando com os outros anos, a cada ano vai cair no movimento. Realmente não está com fé que este ano vai ser melhor, não? Acho que estou, não. E com essa crise que está aí, está problema. Todo mundo está economizando dinheiro. Mas vamos torcer, né? É, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.